Oi meus cheiros, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual foi a banheira que eu escolhi pra Caterine. Bom gente, então pra começar eu quero dizer, escolher banheira pra mim foi um super desafio. Acho que foi a coisa mais difícil de comprar pra ela. Falei, gente, o que eu quero de banheira pra minha filha? Inicialmente eu queria aquela banheira com um trocador, mas aí muita gente me falou Esté, é muito bacana a banheira, ajuda muito, mas você usa muito pouco. O meu problema principal, que eu ficava pensando principalmente, era a questão de onde guardar aquela banheira. Eu ficava, meu Deus, mas eu vou comprar e aí vou usar por um, dois, três meses no máximo. E já não tinha onde guardar aqui também agora, não teria pra quem dar ou doar. E aí seria um dinheiro que eu estaria perdendo, de certa forma, usando só por três meses? Eu resolvi comprar uma banheira grande, que eu consiga deixar a Caterine por pelo menos uns três anos. E essa banheira que eu escolhi, ela faz isso. E eu queria também uma banheira que me ajudasse, me desse um suporte como mãe de primeira viagem. Então o que é esse suporte que eu falo pra vocês? Hoje em dia, a maioria das banheiras, elas vêm ou com redinhas pra recém-nascido, ou com banquinho de encaixe pra recém-nascido. Eu optei pela redinha porque eu achei mais segura, mas isso eu, Stephanie, tá? Não tô dizendo que o banquinho não seja, que eu senti mais segurança na redinha. Então eu escolhi essa por conta da redinha, escolhi por conta do tamanho. A cor vocês vão ver que não é cor de rosa, é um azul. Muita gente vai achar que é de menino, mas não é de menino não. Então, eu acho azul cor de banho, gente. Cor de mar, cor de água e lembra banho. Então pra mim tá tudo bem, não tem problema ela ser azul. O preço dessa banheira, em média no mercado que eu pesquisei, é de 400 reais. 350, 400 reais. Eu peguei uma super promoção na loja Zanini, aqui da minha cidade. É uma loja que eu já falei muito nos vídeos de comprinhas pra Caterine. porque eu realmente comprei muita coisa lá, porque o preço tava muito bacana e tava com muita promoção também, né? Tinha muita promoção. Então eu paguei 229 nessa banheira, tipo, metade do preço, gente. Foi muito, muito, muito barato, assim, pro que ela vale. Então eu posso usar ela de zero a três anos. Se eu não fizer ela usar até três anos, tudo bem, eu não preciso usar. Mas no meu caso, como eu não tenho onde ficar guardando, como eu não tenho pra quem doar, pra quem dar no momento, eu vou usar até dar. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês. Ela é da marca Fisher-Fry. Esse aqui tá só a banheira. Vocês estão vendo que ela é azulzinha. É tipo um... é meio um Tiffany, né? Ela não é um azul azul. Ela é um azul meio esverdeado. Aqui tem o furinho pra tirar água. Aqui atrás dela, ó, ela vem esses suportezinhos aqui, ó. Tá vendo? Esses passinhos de encaixe. Tanto em cima, quanto aqui embaixo, ó. Que é pra gente colocar a bendita cuja da redinha. A redinha dela é essa aqui. E vem esse... um tecidinho, assim, bem maciozinho, sabe? Nossa, eu tava com muito medo dessa redinha machucar o bebê. Mas não é machucar, não. Porque é um tecidinho bem, bem gostosinho, assim. Parece até um lençolzinho, gente. Tão gostoso e fininho que ele é. E aí ele vem essas presilhas. Aqui em cima ele vem uma só. Então ela é fixa na banheira, né? Ela não muda. E aqui embaixo ela vem duas, ó. Uma verde e uma azul. E aqui atrás ela vem um saco pra você guardar brinquedo, guardar as coisinhas do bebê. Bom, gente. Então essas presilhinhas, o que que acontece? O bebê nasceu, o bebê chegou em casa. A gente encaixa essa presilhinha aqui lá atrás da banheira, naquele suportezinho. Eu vou mostrar pra vocês já. E aí, o bebê chegando em casa com zero meses recém-nascido, a gente vai pregar a verdinha. Por quê? Porque a verdinha, ela vai deixar a redinha mais alta e mais curvadinha. Então ela protege melhor o bebê, já que ele tá com o corpinho todo molinho. No manual, e a vendedora me falou na loja, que essa primeira presilha, a verde, você usa de zero a três meses. Não é uma regra, isso vai muito da necessidade da mãe e da necessidade do bebê. Tem bebê que fica durinho mais cedo, tem bebê que demora um pouquinho mais pra ficar mais firminho. Então aí vai muito da necessidade de cada mãe e de cada filho. Após os três meses, você vai mudar pro clipezinho azul. Esse clipezinho azul vai deixar a redinha mais funda na banheira, né? E ela já não vai deixar uma curvatura tão como se estivesse carregando o neném. Ele já deixa ele mais curvadinho. E o mais bacana é que independente do clipezinho verde ou azul, a cabecinha do bebê não tem contato nenhum com a água. Então não tem perigo de ficar entrando água no ovidinho, né? Ou de entrar a aguinha no olho, nem nada do tipo, né? A banheira vem também com essas duas conchinhas, né? Que podem servir de brinquedo pro bebê. Elas são como se fosse um peixinho, ó. Ela é toda fechada, ela é sólida. E a menorzinha, ela vem com esses furinhos aqui, tá vendo? Que ela serve como se fosse um chuveirinho. Então você pega a água da banheira e você pode ir jogando a água como se fosse um chuveirinho no seu bebê. O que dificulta mais ainda de entrar água no ovidinho, no olhinho, enfim. Você tem mais precisão de onde você pode estar jogando essa água do chuveirinho. Como eu disse pra vocês, no manual vem específico que você pode usar como se fosse um bebê de 0 até 3 anos de idade. Então dá pra usar por um bom tempo, né? Mostrar pra vocês como que eu encaixo o clipezinho. Não tem erro, gente. Não é difícil, é super fácil, super prático. E não tem como errar. Mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o encaixe do clipezinho. Bom, pessoal, então eu tô com a minha banheira aqui pra mostrar pra vocês. E a redinha, como eu disse, esse verdinho, ele vai ficar na ponta mais alta da banheira, que é essa aqui. E aí aqui atrás, lembra que tem esse espacinho aqui que eu mostrei pra vocês, ó? Essa travinha aqui, ó. É só você encaixar. Aqui. Uma. E aqui. A outra. E aí, ó. Você tá com a redinha aqui bonitinha. Aqui embaixo tem mais dois espacinhos como aqueles que eu mostrei pra você no começo. E aí, aquilo. Se seu filho é recém-nascido, você usa o verdinho. Encaixa ele na sua banheira. Encaixa ele na sua banheira. Sem problema nenhum. E a redinha fica assim, ó. Bem altinha. O bumbumzinho aqui, ó. E aí, conforme o peso da criança, ela vai afundar essa parte. Passados três meses, é só você trocar os clipezinhos. Então, do verde, eu vou colocar o azul. Ó. Tiro o verdinho. E vou colocar o azulzinho. E aí, vocês perceberam que ele baixou bem mais, né? Ó. O bebê aqui já encosta o bumbumzinho na banheira. Mas a cabecinha continua aqui no alto, tá vendo? Ele fica mais soltinho, mais flexível. Porque nessa fase o bebê já tá mais durinho. E já tem apoio do próprio corpinho, né? E aí, depois, no final desses seis meses, ou mais, ou menos, você retira ambos os lados. E aí, você pode guardar, ó. Tá vendo? Ele dobra. Você pode levar pra qualquer lugar essa redinha. E aí, é só tirar e utilizar a banheira normal. Bom, gente. Então, já tô aqui com a minha banheira, ó. Montadinha. Só esperando a minha neném chegar pra eu poder dar banho nela. Eu tô muito, muito, muito ansiosa, gente. Vocês não têm ideia do tanto que eu tô ansiosa pra dar banhinho nela. Mas é isso. Então, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês tinham dúvida com relação à banheira, espero ter respondido alguma dúvida nesse vídeo. Se ficou mais alguma com relação a essa banheira, que eu acredito que eu respondi tudo. Mas se passou alguma coisa em branco, deixa aqui nos comentários. Que se eu souber, eu respondo pra vocês. Quando o bebê nascer e eu dar banhinho nela, experimentar, testar a banheira de fato. Eu volto aqui e falo pra vocês se ela atendeu todas as minhas expectativas. Mas é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de clicar no gostei pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Não deixe de se inscrever também aqui no canal pra receber todos os vídeos em primeira mão. A Baby Kate tá chegando. E eu vou gravar tudo pra vocês, gente. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.